A partir do ano que vem, antes mesmo do passageiro desembarcar de uma viagem internacional, a Receita Federal já vai saber qual a profissão e quanto tempo o viajante ficou fora do país. O novo procedimento vai servir para dar mais agilidade na hora de selecionar quem deve ou não parar na alfândega. Apenas no primeiro semestre deste ano, os aeroportos brasileiros registraram mais de 80 mil pousos e decolagens de voos internacionais, movimentando cerca de 10 milhões e meio de passageiros. E para aperfeiçoar a fiscalização aduaneira, a Receita Federal prepara um novo procedimento para impedir a entrada de produtos ilícitos ou sem pagamento dos impostos devidos. A partir do próximo ano, as empresas aéreas deverão passar informações sobre todos os passageiros de voos internacionais antes do desembarque. Com isso, a Receita Federal vai selecionar previamente quem vai passar pelo processo de fiscalização. As informações não são nada diferente do que as companhias aéreas já oferecem hoje para vários outros países. Isso decorre de padrões internacionais e basicamente dizem respeito às informações dos passageiros, a lista dos passageiros, assento, enfim, as questões relativas à bagagem e informações relativas à emissão da passagem, do bilhete aéreo. A nova medida, segundo a Receita Federal, irá trazer maior rapidez, processo para quem viaja legalmente. A viagem internacional hoje, ela pode ser utilizada, por exemplo, para lavagem de dinheiro, transporte de valores, trazer medicamentos falsos, drogas. Então, hoje nós nos deparamos no controle da Receita Federal nos aeroportos em um conjunto de situações que precisam da atuação do Estado. E é para isso que a gente precisa dessas ferramentas para ser possível uma atuação efetiva, pontual e também com agilidade, com celeridade para quem não está inserido no contexto de suspeição. E apenas no primeiro semestre deste ano, o total de créditos tributários e apreensões realizadas pela Receita Federal chegou a quase 2 bilhões de reais. Atualmente é permitida a entrada no país de até 500 dólares em viagens aéreas e de 300 dólares em viagens terrestres.